E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal MClash Bora fazer um Daily Push? E hoje eu quero dar umas dicas De como tá jogando com a X-Bow 2.9 Eu vi que tem um inscrito aí que pediu em algum dos comentários Eu não diria que vai ser um vídeo de dicas avançadas de X-Bow Não, mas à medida que eu jogar eu vou dando umas dicas Bem importantes Da mentalidade que você deve ter Quando você tá jogando com o deck, tá? Então vamos lá E galera, mais uma vez reforçar aqui Se alguém me ajuda a apoiar o canal Contribuir aí com patrocínio aí com o Royal Pass Eu vou tá enviando meu link de amizade Aí a pessoa vai me ter na lista de amizade ali, tá? Só reforçando aí Pra ficar uma via de mão dupla, né? Se eu receber o Royal Pass de alguém Eu envio o link aí E a pessoa vai me ter na lista de amigos ali Podendo assistir as batalhas Ou até mesmo batalhar Jogar contra, né? Se possível, né? Como vocês sabem, eu tenho muito pouco tempo pra jogar E o pouco tempo que eu tenho eu acabo jogando o push só, né galera? É difícil eu fazer batalha amistosa com alguém A gente vai ciclar as arqueiras Porque eu tenho outras duas cartas de custo baixo Que é espírito de gelo esqueletinho Então se eu precisar de uma arqueira Aí eu consigo ciclar rápido A gente vai pegar valor sem dúvidas no arqueiro 4 por 4 E a gente elimina uma carta muito chata Que é o arqueiro Aí o pessoal já tá testando as cartas que foram Bufadas, né? Vem os porquinhos Arqueiras no meio Beleza, defendemos bem O deck dele é Esses decks que vai separando tudo Vai dar Pode-se dizer que vai dar um pouco de trabalho Vamos tá guardando sempre a bola de fogo Tentar usar ela sempre no arqueiro, né? Pode ser que a gente precise estar usando ela nos porcos reais, né? Mas vamos ver como é que vai se desenvolver a partida Beleza, defendemos bem novamente Nosso deck defende bem Até esses decks que vão separando tudo Eu errei a bola de fogo Isso vai me causar Um probleminha Eu diria que um grave problema, né? Eu errei tudo, galera Eu errei tudo Eu errei a bola de fogo Eu errei Puxar o mega Eu errei tudo Tudo, tudo Passamos o seguinte Eu vou virar essa partida Do jeito que tá Aqui eu vou virar Começar por recuar Acabei usando nos porcos, né? Agora é a hora de nós virarmos a partida, galera Vamos lá Bom, a gente não virou Mas chegou perto de virar, né? O deck dele é bem pesadinho Ele não ciclou ainda o mega É a melhor carta que ele tem pra parar a Max Bull Boa lá, galera Eu disse que nós iríamos virar a partida Nossa, eu cometi erros muito graves na partida Eu errei uma bola de fogo no arqueiro Me custou bastante E na hora de puxar o mega cavaleiro Eu errei também E o mega foi pra torre Fazendo com que a partida Que deveria ter sido fácil Ficasse um pouco dramática Mas colocando uma estratégia em campo Se você tendo em mente Que o que você deve fazer contra o deck Fica fácil Fica fácil Vocês viram que foi possível a virada, né? Então vamos lá Vamos tá continuando aqui Bom, não tem muito o que fazer Além de ciclar as cartas de custo baixo mesmo E vamos ficar observando o deck do cara Aí tem um mineiro Eu vou jogar meu tronco Pra tomar o mínimo possível de dano E já ciclar meu deck A gente não sabe se é um deck leve Pesado Bom, eu já acho que é gigante Por causa da bruxa, né? Esperar elas levarem Pra mim jogar o espírito Beleza, é um dano inicial muito bom, galera Pra início de jogo As arqueiras ainda vão atrás do golem Ele vai ter que gastar Gastar alguma coisa Se ele não quiser tomar dano, né? Depois ali o baby dragon Eu vou forçar Eu acho que é deck de gigante Mas eu vou forçar ainda assim Eu já defendo o baby dragon E forço É deck de lava Bom, e já levamos a torre Tá certo Essa X-Bow ainda vai bater Nas tropas terrestres Que ele pôr, né? Isso é muito bom pra mim Aqui a nossa Tesla Olha lá Já tá batendo ali no mineiro Precisava que esse lava Tivesse estourado Pra mim jogar a bola de fogo Tomamos muito dano Mas defendemos O problema é o mineiro E o veneno, né? Eu vou ter que forçar Obviamente Se ele levar essa torre Eu já tenho que deixar A torre dele em vias De levar ela também Eu vou pôr aqui, ó Porque o veneno dele Não pega muito bem aqui Eu vou tacar aqui Só pra não tomar três coroas, tá? Pra me defender contra três coroas E vamos continuar aqui, ó Beleza, galera Duas bolas de fogo lá Não uma só E um tronco Fechamos Aqui é o seguinte, galera Eu achei que fosse Quando eu vi a Bruxa Sombria Eu pensei em um gigante, tá? Eu confesso Eu pensei em um gigante É por causa Podia ser golem, né? A Bruxa Sombria Mas como ele tinha jogado Um mineiro antes Logo eu pensei em gigante Bruxa Sombria e mineiro O que teria sido Mais difícil pra gente Mas No fim das contas Era lava round Com double dragon ainda Eu achei que o que ele fez errado Foi ficar jogando Aquele dragão infernal Sempre no fundo Às vezes os jogadores De lava round Quando a gente joga X-Bow avançada Ele joga o dragão infernal Já ali na cara Ali na frente Pra queimar ela E por incrível que pareça Embora seja uma Uma jogada bem simples Pro jogador De lava fazer Muitas vezes dá certo Ele cola na X-Bow ali E leva E isso é muito ruim Pra quem tá jogando de boa Como ele colocava lá no fundo Eu sabia que eu podia Colocar minha X-Bow ali na frente Tranquilo Porque se ele joga um baby dragon Baby dragon demora muito Pra levar a X-Bow A X-Bow bate bastante Se ele joga um lava Também não adianta Porque o lava é lento E as batidas dele Tiram um pouco Então Aquele dragão infernal No fundo Deixava eu seguro Pra colocar a X-Bow avançada Tanto quando tava Com as duas torres Quando ficou aqui No torre a torre Beleza Ó Vamos coletar aqui Um 5 mil de ouro Olha que legal Olha que bom E bora aqui Pra mais uma partida Mandar aqui um joia Ó Eu vou sair com os esqueletinhos Porque o espírito Não era minha próxima carta Se não Se fosse Eu teria saído com as arqueiras Mas como não era Ó Pelo jeito É um deck pesado Quando o cara não joga nada Assim ó Então Vamos fazer ele passear um pouco Galera Vou pegar um valor Na cabana dele Vou aproveitar Que minhas arqueiras Ainda estão em campo Vão levando os goblins Que vem vindo Beleza Até que ele foi esperto Ele Ele viu que eu gastei a bola de fogo Ele logo pensou Eu vou pôr a minha horda Com o mineiro Porque vai dar trabalho Pra ele Tá Então ele tem horda Ele tem cabana São Todas elas Bait De bola de fogo Aqui ele me deu um tronco Um tronco de graça Eu acabo ganhando um delixir Eu preciso ficar esperto Com o príncipe Então a tesla é boa Contra o príncipe Como ele gastou Cinco delixir Daquele lado Eu vou pôr a ex-bow Vou parar aqui Com os esqueletos E vou fazer ele passear Vou pôr também Minhas arqueiras Tudo bem Que ele Tudo bem Que ele levou ali A minha ex-bow Mas a minha ex-bow Levou a cabana dele Praticamente Né Aqui tudo indica Que ele não tem tanque Galera Isso é muito bom Eu vou avançar Uma ex-bow Pra ver como ele reage Eu já aciclei A minha ex-bow Dessa vez Eu acho que Vai ser bem complicado Pra ele Tudo bem Que ele pôs a cabana Mas Eu tenho uma tesla Em campo Se ele pôr a horda Ele toma bola de fogo Se ele pôr a gangue Tronco Nossa Ele foi bem audacioso A gente vai sufocar Ele com a ex-bow Galera Fica tranquilo Esse mago elétrico No canto Aqui tá sendo Bastante incômodo E ele é audacioso Porque Ele vai pôr no mineiro Lá De fato Ele tá Ele tá levando A partida Devagarinho Eu vou insistir Aqui galera Eu tenho certeza Que ele vai sucumbir A pressão Por isso Que eu tô insistindo Aqui tá Eu vou aproveitar A minha tesla Que tá aqui colada Aquele barril De bárbaros Dele é De fato Um problema Dele é Dele é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acredito que eu tenha saído com uma vantagem, tá? Pelo fato dele começar a recuar na X-Bow. Hum... Beleza, eu consegui defender a tesla? Não, não consegui. Bati um pouquinho. Acho que vai bater lá... Bem pouco. Bem pouco. Agora eu tô preocupado, galera. Porque ele tendo um coletor de vantagem, fica complicado, tá? Eu não podia, de forma alguma, ter permitido a tesla dele colar na minha X-Bow. A tesla dele tem que ter colado na minha Tesla, tá? E não na minha X-Bow. Eu vou precisar recuar. Vou proteger a minha X-Bow. O máximo que der. Ele já tem uma X-Bow de vantagem. Ele tá na vantagem no Elixir e na vantagem que ele tem uma X-Bow ali. Eu preciso recuar, galera. Pra me recuperar o meu jogo aqui na questão do Elixir, tá? Eu vou por aqui porque eu preciso ciclar, galera. Preciso ciclar o deck. Eu tenho que ficar em movimento. Eu não posso parar. Eu tenho que ficar em movimento. Meus arqueiros vão dar cabo. Vamos tancando a X-Bow dele. E a gente coloca a nossa pra nos defender contra a dele, tá? Eu demorei demais pra pôr minha X-Bow. Eu demorei demais. Olha o que a vantagem no Elixir fez pra ele ali. O fato dele ter pego a vantagem no Elixir, galera. Olha só como eu tô vencendo devagarzinho. Eu tô ciclando magia. Eu tô me defendendo contra ele. E ao fazer isso eu vou ciclando magia na torre. Prestem bem atenção. O que tá acontecendo aqui, galera? Olha que valor que ele deu pra mim aqui. Ó, eu vou me defendendo. Ó, olha só. Olha a bola de fogo. Eu vou só ciclando na torre dele. Até vencer, galera. Não sei se vocês perceberam. Ele tava com vantagem no Elixir. Por conta dos coletores. E eu não joguei bola de fogo em nenhum dos coletores dele. E mesmo assim eu venci. Por quê? Porque eu fiquei na defensiva. Eu fiquei jogando de forma mais safe. Eu peguei uma vantagem na torre. E eu fechei o meu jogo completamente. Com X-Bowls recuadas. Sempre que ele posicionava uma X-Bow duvidosa. Ou colocava a X-Bow do mesmo lado da torre. Que ele já tinha tomado pancada. Eu ia lá e jogava uma bola de fogo. Retirava a life da X-Bow dele. E já batia na torre. Porque eu sabia que no final. O que ia contar seriam as magias. Em determinado momento ali. A coisa apertou pra valer, né? Apertou bastante. Ele tava com dois coletores de vantagem. Ele chegou a colocar duas X-Bow e duas Tesla. Mas eu fiquei defendendo tudo na linha mais recuada possível. Tanto com as minhas tropas. Como com as minhas X-Bow. Até que eu consegui igualar ali a questão do Elixir. Quando eu acertei uma bola de fogo em duas X-Bow. Em duas X-Bow e uma Tesla. E logo em seguida. Ele colocou uma nova X-Bow. Colocou cavaleiro e mosqueteiro. Eu acertei a bola de fogo no cavaleiro. Na mosqueteiro e na X-Bow. Ali eu consegui recuperar a questão da desvantagem de Elixir. Porque... Por pegar muito valor na minha bola de fogo. Então foi isso aí galera. Vamos abrir esse balzinho aqui. Bom, eu espero que eu possa ter ajudado um pouco a galera que joga de X-Bow. Infelizmente eu perdi essa partida aqui. Que não é uma matchmaking difícil. Difícil, tá? Eu deveria ter ganho. No finalzinho ali eu comi bronha. Eu podia ter soltado a bola de fogo na torre dele. Que estava com 290. E eu teria vencido. Mas eu dei uma vacilada ali. Eu estava fazendo a defesa do lado direito. Acabei não vendo. E rodamos nessa. Mas está tudo bem. Essas são as matchmaking. Pegamos um mega cavaleiro. Um lava round. Um cabana com mineiro aqui. Nada a ver. E príncipe. Um deck nem que está no meta. Nem nada. E pegamos aqui uma X-Bow que entrou no meta agora recentemente. Especialmente com o jogador Alperin. Ele é um pro player. Ele pega com frequência aí. Top 1 global. E está sempre no top 10. Ele joga com essa X-Bow aqui. De coletor e mosqueteira. Muito top também galera. Então. A gente vai ficar por aqui. Quem gostou do vídeo. Eu vou pedir que deixe o like. Compartilhe. Comenta. Se inscreve no canal. Quem quiser ajudar o canal. Contribuir. Apoiar. Patrocinar. Ajudar com a questão do Royal. Do Royal Pass. Tem um link na descrição do vídeo. Me procura lá no Facebook. A gente conversa em box. E é isso aí. No próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem. Se cuidem. Estejam todos com Deus. Tchau.